Na hora que Deus quiser, manda. Deus manda a chuva. Mas Deus já deixou a terra e as árvores para requerer chover. É uma combinação e chover. Foi Deus que deixou. E por que a gente desmata e diz que Deus vai mandar? Se toda pessoa que acompanha a natureza sabe que tem que ter as árvores em cima da terra.